Hoje vamos resenhar a versão ilustrada do Unfinished Tales, ou seja, o Contos Inacabados. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de viajarmos por essa belezura ilustrada por três grandes artistas, você já sabe como é que é. Dá o joinha aqui embaixo, ajuda o nosso trampo. Do lado, se inscreve no canal e do lado, já clica no sininho, já fica de olho nas notifications. E você sabe que se quiser ajudar o canal de diversas maneiras, a gente tem um vídeo gravado aqui explicando tudinho. Mas a melhor parte, a melhor forma é fazendo parte da Membership do TT. Assim, você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Depois de uma pequena eternidade, finalmente esta resenha chegou. A galera sempre queria que eu falasse dessa lindeza e eu trouxe ela em detalhes para vocês. Como sempre. Nós já temos aqui no TT dois vídeos dedicados ao conteúdo do livro Contos Inacabados. Um deles é o TT Raiz nº 43, ainda com a edição da WMF em formato brochura e com a capa ilustrada por John Howell. Neste vídeo eu explico cada uma das seções do livro bem mastigadinhos. Também temos a resenha da edição capa dura da HarperCollins Brasil no TT 462 de 2020. Esta edição conta com a capa desenhada por Tolkien, onde temos Glaurung saindo de Nargrofrond. Então você pode complementar este vídeo de hoje com estes dois TTs anteriores e expandir seus conhecimentos. Esta edição é a primeira edição de Contos Inacabados ilustrada. Mas mais do que isso, é a primeira vez que um livro de Tolkien é ilustrado por mais de um artista e, nesse caso, os três mais famosos. Nesta edição temos artes do famoso Alan Lee, ganhador do Oscar de 2004 pelo filme O Retorno do Rei de Peter Jackson, na categoria Melhor Direção de Arte. Ele possui uma playlist recheada aqui no canal e você pode conferir o link na descrição. Nesta linda edição também contamos com outro grande nome, John Howey. O artista também participou das duas trilogias de filmes de Peter Jackson e agora é chefe de design da série Os Anéis de Poder do Prime Video. Ele também possui uma playlist dedicada aqui no canal. E, por último, Ted Nesmith, o artista canadense que recusou participar dos filmes por estar com problemas pessoais na época, mas que ainda assim influenciou muito na estética deles. Ted nos concedeu uma entrevista exclusiva em março de 2021 e você pode conferir este e outros vídeos na playlist do artista aqui no Tolkien Talk. Importante lembrar que o Calendário Tolkien ou Tolkien Calendar de 2021, no ano seguinte, foi também ilustrado exclusivamente pelos três artistas. Falando nessa edição, ela foi lançada em 1º de outubro de 2020 em comemoração aos 40 anos de aniversário do Unfinished Tales, que foi lançado em 1980. Aliás, o The Tolkien Estate adora fazer esse tipo de edição comemorativa de aniversário. Em 2021, cartas de J. R. R. Tolkien também fez 40 anos. Poderíamos ter uma edição comemorativa, hein? Quem sabe? Não brinca com os meus sentimentos. Todos os livros do Legendário Básico, exceto o Silmarillion, possuem capas Alan Lee. Por isso, Christopher Tolkien solicitou que a capa do Unfinished Tales também fosse dele, para que todas ficassem no mesmo estilo. Já a contracapa é de John Howe. Temos então que Ted Nesmith fez a capa deste Silmarillion, que eu vou mostrar em breve para vocês, mas as restantes são de Alan Lee. Já John Howe tem toda a coleção de 13 volumes do The History of Middle-earth com suas capas. A título de curiosidade, Ted Nesmith ilustrou uma capa de Contos Inacabados em 2010, uma versão brochura com os Magos Azuis. Mas era apenas a capa, e não uma edição ilustrada. Vamos aqui a esta belíssima edição. Coloquei aqui para ser justo o Silmarillion do Ted Nesmith. Este daqui que é a capa Alan Lee. As capas John Howe e a capa Tolkien. Então está todo mundo contemplado aqui. Pois bem, nós temos nesta edição a Dust Jacket em material fosco. As edições britânicas sempre usam um Dust em material fosco, ao contrário dos americanos, que é um material brilhante. Que eu acho ainda pior. O fosco ainda pelo menos dá um ar de graça. O Hot Stamp fica bonito. Já o brilhante rebate. Se tira uma foto, parece que você está tirando a foto de alguma fritura. Não entendo. Muito feio. Todo mundo sabe aqui que eu não gosto de Dust Jacket. Mas por diversos motivos. Mas em especial quando o livro é com a capa lisa. Ou seja, ao tirar a Dust Jacket, você simplesmente perde a capa do livro. Você sobra somente com a lombada do livro. Para te indicar, mas você perde capa contra capa. Eu não vejo muito sentido nisso. Analisando a Dust, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o nome inteiro do livro. Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth. Ou seja, os contos inacabados de Númenor e a Terra-média de Tolkien. Editado por Christopher e ilustrado por Alan Lee e John Howe, Ted Nesmith. A lombada segue o padrão também com hot stamping bem bonito. Esse hot stamping dourado. E a gente tem aqui que essa ilustração não tem um nome. O Alan Lee muitas vezes não dá nome para as ilustrações dele. Mas na versão Deluxe, está escrito que é Númenorian Royal Ships. Alguma coisa como os navios reais Númenorianos. Estão ali de Arpharazon e companhia, né? Muito bonito. Uma ilustração inédita do Alan Lee. Difícil de achar essa ilustração na net. E aqui a gente tem no verso uma ilustração do John Howe. Essa aqui chama The Hunt for the Ring. Algo como a caçada para o anel. E aqui a gente vê ao fundo o condado com as chaminézinhas. Provavelmente é o Camus. Essa imagem do John Howe encontra-se no miolo do livro. Na página 362. Ao contrário dessa da capa que infelizmente nós não temos dentro do livro. Porque a imagem original que vem no pôster da Deluxe. Continua um pouco aqui de rochedos. E nós temos aqui um segundo navio real Númenoriano. Um pouco menor. É linda. Depois eu vou colocar a imagem que eu consegui achar na net. Porque é o mais perto que eu consegui. Mas é sensacional. Internamente nós temos uma imagem do Ted Naismith. E essa imagem foi usada como capa da edição broxura do Contos Inacabados. Do Runfinish Tales de 2010. E a gente vê aqui os Magos Azuis. E o nome dessa imagem aqui é The Blue Wizards Journey East. Algo como A Jornada dos Magos Azuis para o Leste. Aqui nós temos uma biografia do Tolkien. Uma do Christopher. Aqui alguns comentários sobre a obra. E mais nada. Então dentro é brilhante. Como dito. Tiramos a Dust Jacket. Perde-se a capa. A gente tem aqui uma capa em papel tecido. Azul escuro. Normalmente são pretas. Mas no caso do Unfinished Tales e The Children of Huring. Eu acabei recebendo um azul escuro. Nós temos aqui. Veio machucado meu. Da Amazon Britannica. Mas é muito raro vir machucado assim. Monograma do Tolkien. Título do livro em Hot Stamping. Símbolo HarperCollins. E aqui liso também. O fitilho também segue a cor do livro. Lombada coçudada. Alta qualidade. Bem resistente. Capa dura. E aqui logo na folha de guarda. Nós temos o mapa colorido. O mapa desenhado por Christopher Tolkien. Ficou envelhecido e tal. Tem muita gente que não gosta desse mapa aqui. Porque ele é ser esverdeado. Eu acho ele muito bonito. Gosto da ideia de estar na guarda do livro. A única coisa que você perde um pouquinho aqui. Coisas que na edição brasileira nós arrumamos. Porque os mapas eles não ficam nessa pegada aqui. Eles ficam mais para dentro. E a gente acaba tendo o mapa por inteiro. O papel é um papel branco. Mas é um off-white. Então ele é muito agradável. Dá para ler tranquilamente. Super confortável. Frontispício em Tangwar. Escrito em élfico. A gente tem a tradução disso daqui na edição brasileira. Então se você quiser saber o que está escrito aqui. Tanto em inglês como em português. Você vê nessa edição ao final dela. O mestre Ronald Kermes. E traduziu tudinho para a gente. Unfinished Tales. Tolkien. Christopher Tolkien. O nome dos três ilustradores. Aqui na ficha técnica. A gente sabe que ele foi impresso na Itália. Primeira edição de 1º de outubro de 2020. Aqui o sumário. Todos os detalhes são em azul escuro. Fica bem bonito. Quer dizer que o livro foi impresso em duas cores. Não só em preto. E cada uma das partes. As quatro partes. Tem uma abertura com uma ilustração preto e branco em hachura. Do Alan Lee. Aqui no plates. São todas as artes. Nós temos ao total 18 artes. Sendo 6 de cada artista. Porém. A gente tem um up aqui. Porque além das seis internas de cada artista. Nós temos a sétima ilustração. Que é a capa do Alan Lee. E não se preocupem que ao final desse vídeo. Nós teremos um clipe com todas elas. Para você curtir. Degustar. E viajar pela Terra-média. Os conteúdos comuns. Das notas. Introduções. E todas aquelas partes que o Christopher Tolkien faz. Os comentários. Isso aqui está bem descrito na primeira resenha que eu fiz. Ainda da edição da WMF. Então aqui a gente tem a explicação de cada uma das partes. O Christopher se preocupou muito. Até porque era a primeira edição que o Christopher fazia comentando uma obra do pai. E depois daqui a gente teve o surgimento da Estorada Terra-média. Parte 1. Uma ilustração bem bonita em formato de hachura. Eu vou mostrar por alto aqui para vocês como são as ilustrações. Amon Rudd. Ted Nesmith. Comitiva de Turing. Chega na casa de mim. O anão miúdo. A impressão é bem bonita, mas eu acho ela um pouquinho escura. Eu acho que faltou bater um pouquinho de registro ali na gráfica para fazer uma compensação de cor. O que é isso? Quando o papel é um pouco mais escuro, ou mesmo o papel é diferente de tela, porque tela é luz. Você tem uma luz que joga a imagem para você, ela vai ficar mais clara. No papel, por ser pigmento, ela escurece. Então você tem que fazer uma compensação. Ou seja, você clareia um pouco a imagem para que a hora que ela seja impressa ela vai escurecer e vai bater o nível. Aqui, Glaurung. John Howey. Gosto que todas as ilustrações ficam sempre na direita. Acho bem bacana isso. São 490 páginas com 18 ilustrações. Aqui, Gondolin por Ted Nesmith. No inverno, espetacular. O Ted Nesmith para paisagem é uma coisa espetacular. Não tem quem bata ele. O John Howey no conjunto da obra é o que eu mais gosto desses grandes. Mas para paisagem, caramba, o Ted é imbatível. Humo. Mais uma edição de Humo. O Alan Lee já tinha feito uma muito bonita para... Depois no futuro ele fez uma muito bonita para a queda de Gondolin. O meu mapa da Terra-média veio machucadinho porque a gente tem a Terra-média aqui e Beleriand do outro lado. Então a gente tem Beleriand. Terra-média. E no meio, no miolo, a gente tem Númenor também. Ao final achei legal que eles colocaram uma mini-bio de cada um dos artistas. Bem legal. John Howey e Ted Nesmith são canadenses. E o Alan Lee é britânico. Apesar do John Howe viver entre França e Suíça há muitos anos. Aqui a gente tem o mapa de Númenor. Então todos os mapas estão contemplados no livro. Aqui uma outra ilustração muito rara do Alan Lee. O Glaurong saindo de Nargothrond. E o Turing vendo ali. Bem serpente mesmo. Bem verme. Super rara essa imagem. Espetacular. A abertura da segunda parte. Como é ligada no Númenor tinha que ser realmente uma hachura de um navio. Muito bonito. O papel ele é sedoso. Ele tem um toque muito gostoso. Aqui nós temos a lenda de Amoroth em Inrodel. Uma baita tragédia. De um elfo apaixonado que perdeu a sua amada. John Howe. Da Gorlade. E os pantanos mortos. Dá para ver aqui. A abertura da parte 3. Sobre a terceira era. Isildur. E aquela mania do Alan Lee de fazer todo mundo meio calvo. Não sei o que que ele curte tanto uma calvície. Em especial nos Hobbits. Todos os Hobbits. O Bilbo do Alan Lee parece o Phil Collins. E olha que eu gosto de Phil Collins. E o Bilbo é o meu personagem favorito do Legendário. Mas não precisava aparecer. Ted Nesmith. Juramento. O Rohan e Gondor. Espetacular esse pôr de sol. Vai tomar banho. Parece que ele tirou a foto. O Ronald Kimmese fala que o Ted Nesmith fotografa a Terra-média. Ele não desenha. Aqui nós temos mais uma ilustração. Gandalf e Thor em escudo de carvalho. Num dos felizes acasos da Terra-média. Na jornada para Erebor. Meio do caminho entre Hobbit e a Sociedade do Anel. Aqui é o que eu falei. A caçada pelo anel. E a quarta parte nós temos aqui. Provavelmente o Gandalf ou Saruman em Fangorn. Aqui a imagem que foi capa da edição de 2010. Espetacular. E agora conforme prometido. Segue o clipe para vocês degustarem todas as ilustrações em ordem de aparição no livro. Tchau. 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 E aí, curtiu? Fala aqui nos comentários o que você achou dessa belezura. Eu acho uma das edições mais lindas de toda obra de Tolkien. Aqui vão os recadinhos finais. Você sabe que se quiser ajudar o canal tem diversas maneiras, sejam elas monetárias ou não. Eu tenho um vídeo que eu gravei tudo explicadinho. Tem valeu demais, tem o curtir, tem o comentário, tem deixar um emoji, uma frase de autoajuda, tem fazer parte da membership do TT, enfim, muita coisa. Tem Pix, tem PicPay, enfim, muitas formas. E você também pode comprar livros na Amazon.com.br utilizando nossos links. Assim você ajuda o canal sem custo adicional. Muito legal. Então, se você quiser ajudar, clique aqui embaixo e dá aquele help para nós. Não deixe de ficar ligado nas nossas redes sociais. Inscreva-se em todas elas porque algumas informações só tem lá. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. E aí E aí Amém.